Mano, eu tava aqui no nosso Tractor de Defense Eu não pei nada como vocês tão vendo Porque meio que eu dei uma parada Esses dois últimos dias aí pra dar uma descansadinha Tanto que nem teve vídeo direito Acabei me estressando que eu acabei errando Dois vídeos, então eu nem postei vídeo Eu só saí e é isso, mano E rapaziada, mano, o que acontece Nisso que eu saí, os caras lançou um double código Aqui, um double código não Double XP de level Isso vai ser muito útil pra gente se a gente conseguir aproveitar Mas vamos ver aqui Vamos dar uma invocadinha aqui Vamos ver o que vai vir, eu quero pegar esse verba branca Vamos ver que é um personagem que quando ele atualizou Eu tava na atualização dele Só que eu não consegui pegar ele, eu quero pegar ele agora Então, mano, vamos lá, vamos lá que talvez consiga E, tá, não consegui Eu só me ferrei mesmo Mas rapaziada, o assunto do vídeo, mano Como eu disse, eu fiquei um tempo off E eu fiquei procurando coisas também Aqui no All Star Story Defense Pra gravar, pra me deixar forte Eu acabei de descobrir uma coisa muito broken Aqui, mano, muito broken Que é um bugzinho É antigo Porque ninguém mais gravou vídeo Então, sei lá Se tá funcionando ainda Mas é um bug bem forte É um bug muito forte Que vai me fazer upar muitos levels Se eu não me engano E também vai fazer eu zerar o Storage Mode Muito mais rápido, véi Porque, por exemplo Eu tenho esses personagens aqui E eu consigo fazer várias missões Acima da que eu tô, né Que no caso eu tô aqui na terceira, né Se eu não me engano Eu tô na terceira Eu tô em One Piece Desert Island E aqui, rapaziada Basicamente eu vou conseguir As paradas do Luffy Tipo, os NPCzinho Pra evoluir meu Luffy Gear 4 Que eu não tenho ainda Mas eu vou pegar Só que esse bug, mano O que acontece? Eu preciso de mais uma pessoa No caso aqui Que tem umas fases mais fortes Mas como eu não tenho aqui Eu vou só fazer a parte teórica E no caso é o quê? O cara vai tá entrando aqui Beleza, ele entrou O cara mais forte que você Ele entrou aqui Ele selecionou a fase A primeira fase do game Sei lá Essa daqui, ó Green Man Select Daí você entrou E ele saiu Beleza Você entrou E ele saiu Ou ele vai tá indo lá Na cápsula aqui do lado Ele vem nessa cápsula aqui do lado E vai selecionar A última que ele tá Ou uma missão que você quer Que ele seja Que ele faça Que você quer fazer Entendeu? No caso aqui Eu não tenho outra pessoa Então não sei se vai tá Bugando Mas testa aí Vai que tá funcionando ainda Esse bug, mano Se tiver funcionando ainda Vocês comentem nos comentários Vai tá me ajudando Pra caramba Ai, rapaziada Assiste o vídeo até o final Que é bem importante Isso aí mesmo E o likezão, mano Tem muita gente esquecendo De deixar aquele like, né Mas vamos lá Quick start E vamos ver O que a gente vai tá conseguindo fazer Nessa fase Ok, essa fase é bem mais bonitinha Mas ela é bem curtazinha, mano Isso vai ser meio que um probleminha Pra gente Mas nada que a gente não consiga Resolver aqui Com o nosso grande Goku Black Que ele vai ser muito eficaz Nessa fase Vai ser muito, muito, muito Então Coloca ele aqui Ele já vai dar conta de todos E olha o que eu falei, mano Ele já tá matando os bichos Bem rapidinho Então no range Morreu Veio só 3 Nessa wave Mas Tá bem safe Tá bem safe Os bichos eu não tô sentindo Tanta diferença assim, não A gente só vai perceber Conforme o tempo vai passando É, tá dando conta de tudo aqui Já tá na onda 3 E como vocês... Como o Alabasta é um mapa Bem curtinho Bem longo Ele tá matando bem Rapidinho, né E aí, pelo visto Já tá começando a vir Os acelerados Então Eu vou ter que colocar aqui Um King Porque eu acho que o King Vai ser mais barato E eu só vou colocar ele aqui Pra matar esses bichinhos Aqui mesmo Que eu acho que mais que isso Não precisa, né Aí, ó Morreu? Morreu Nice No Goku Black A gente dá aquela Upgradeada de cria, né Deixa eu paguei meu King Também E eu acho que a gente vai estar Bem suave agora Mano, o último upgrade de aqui No Goku Black Agora é só ficar Muito suave, né Vou colocar aqui, ó Primeiro E agora vou colocar o último E já era, mano A gente vai completar muito rapidinho aqui Dar mais um upgrade aqui E já era Agora é só a gente esperar um pouco Mano, eu sou um gênio Eu consegui perder Isso daqui, velho Eu consegui perder Assim Por que que aconteceu? Rapaziada, tipo Vocês viram que eu tava falando Tudo bonitinho Que era só pra meu Goku Black Só que daí, tipo assim Eu fui chamado aqui Fui interrompido Eu diria, né Me chamaram aqui pra Pagar uma parada aqui Acabei de tirar Que ela apagasse Não E é da ruim É da ruim Mas eu perdi E não tem problema Que depois eu faço de novo Que eu tô muito forte Olha o dano que eu dei aqui Mesmo perdendo, velho E eu consigo sim Passar aquela fase Só que tipo Eu coloquei só um Goku Black E um King Então não tinha muita coisa Que eu podia fazer Só com aquilo, né Eu precisava colocar Mais um Goku Black Ou mais um King Ou colocar esse cara aqui E já era Só que não deu tempo Mas não deu tempo Infelizmente Deixa eu ver aqui Tá na loja aqui De Gold, no caso, né Tá de Gold Tem uns personagens aqui De Bleach Mas nenhum desse carinha aqui, velho Que eu quero evoluir ele É, nenhum deles Caraca Agora que eu vi Aumento o range dele Ele vai dar mais anos Vai diminuir o cooldown dele Só que ele vai ficar Um pouquinho mais caro Mas ele vai ficar muito Mais forte Que louco, mano Enfim, rapaziada Mano, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Testa o bug aí Vê se funciona E é nóis, né, mano Valeu Falou Fui